E olha, amanhã foi de protestos em Rio Preto, moradores da favela da Vila Itália interditaram um viaduto movimentado ali que dá acesso à região vetorazo. Repórter Melissa Alcântara tá lá no local e ao vivo tem as informações pra gente. Pelo que eu vi, o trânsito já foi liberado, né Mel? Bom dia pra você. Olá Casa Grande, muito bom dia a você. Foi liberado sim, trânsito normal, fluindo livremente, tudo tranquilo por aqui agora, nesse momento aqui no complexo de viadutos da região norte. Bem diferente, viu Casa Grande, do cenário que eu e o cinegrafista Marcos Augusto encontramos logo pela manhã. Aquela confusão, pra se ter uma ideia da gravidade do que aconteceu aqui, aqui ao lado, olha, ainda tem o resto da barricada de fogo que os moradores da favela da Vila Itália fizeram aqui no viaduto, impedindo os dois lados da via, ninguém podia subir, ninguém podia descer. E olha o asfalto como ficou danificado por conta dessa situação do asfalto, inclusive, eles vão poder até responder pelo crime de dano ao patrimônio público. Mas como eu tava dizendo, o clima tava bastante tenso hoje pela manhã, a polícia precisou ser chamada, houve confronto entre esses moradores e os policiais, os policiais inclusive disseram que foram agredidos, um deles teria levado até um tapa no rosto e nós acompanhamos parte de todo esse conflito. Vamos acompanhar na reportagem. Logo nas primeiras horas do dia, pelo menos 150 manifestantes fecharam o complexo de viadutos que dá acesso à região norte da cidade. Com pneus, madeiras e entulhos, eles fizeram uma barricada de fogo. A revolta é porque a prefeitura pediu a desocupação da área onde fica a favela da Vila Itália. Os moradores dizem que não tem pra onde ir e decidiram realizar o protesto sem avisar a polícia ou qualquer autoridade. O trânsito no local ficou complicado. Os motoristas tentavam retornar seguindo na contramão. Já os motoqueiros usavam a passagem de pedestres para fugir do caos. A situação só foi controlada quando a polícia chegou ao local. Bombas de efeito moral precisaram ser lançadas para dispersar os participantes. Em contrapartida, os moradores atiravam paus e pedras contra os policiais. Alguns PMs chegaram a ser agredidos com chutes, socos e tapas. Três pessoas foram detidas, entre elas uma mulher. Nós taramos um pontilhão porque nós estamos reivindicando nossas casas. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes em Rio Preto. De acordo com a PM, o confronto entre moradores e policiais durou pelo menos 30 minutos. Os manifestantes não arredavam os pés do local e queriam a todo custo manter a via fechada por mais tempo. Por isso, uma ação mais forte foi necessária para conter toda essa confusão. Na chegada do local, os manifestantes já de pronto não queriam se identificar como um líder. Não quiseram fornecer um líder, alguém para fazer o diálogo com os policiais. O pessoal o tempo todo desferindo contra nós, xingamentos, ameaçando. A longa distância já prejetei algumas granadas de efeito moral. Já deu uma... o pessoal já começou a liberar um pouco, mas ainda alguns ficaram. Então, identificamos possivelmente três líderes no meio. A gente conseguiu identificar eles articulando. A partir de agora, a gente está apresentando a ocorrência e vai ver qual vai ser o desseixo dela. E toda essa situação parece estar longe de um final. A prefeitura encaminhou à justiça um parecer pedindo a reintegração de posse daquela área onde está a favela da Vila Itália. E disse que não tem como oferecer moradia para essas famílias. E que também não pode passar essas pessoas na frente de outras que já estão devidamente cadastradas nos programas habitacionais, tanto da prefeitura quanto do governo federal, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Ainda segundo a nota, a prefeitura informou que está dando toda a assistência necessária às crianças, aos idosos, às gestantes e às pessoas com algum tipo de deficiência que residem ali. E a Defensoria Pública, que acompanha toda essa situação desde o começo, disse que vai aguardar a decisão da justiça para saber então de que maneira vai continuar colaborando, continuar atendendo a essa comunidade. Casa Grande. A gente não pode criminalizar o movimento, é um movimento legítimo que não pode ter violência. Mas estão ali reivindicando que é direito deles, afinal a prefeitura tem que ter um posicionamento em relação a todo esse caso. É uma história que a gente está acompanhando, né, Mel? Há muito tempo, desde que começou a se formar a favela ali na Vila Itália, que vem crescendo, crescendo cada vez mais e o poder público não pode tapar os olhos para isso. Tem que realmente achar uma posição para essa situação que está cada vez mais complicada e cada vez mais fora de controle. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, falando ao vivo de Rio Preto.